Andréa Duarte é uma das concorrentes do programa Começar do Zero, da TVI, que estreou este domingo, 17 de março. É jovem de 22 anos, é mãe de um rapaz com 4 anos e ingressou no formato para aprender a inverter a sua pirâmide de prioridades. Um dia depois da estreia do programa e na sequência de comentários negativos sobre a aposta da Estação de Calos de Baixo, a jovem concorrente mandou bocas a quem a critica. Se não quer ver, mude de canal. É simples e prático, lê-se num dos comentários. Nas restantes publicações da página oficial do programa em que existem comentários depreciativos, Andréa Duarte recorreu ao Museu Dinos para defender o programa. Apesar de não ser muito ativa no Instagram, durante o mês de março, até a jovem concorrente tem partilhado várias fotografias ousadas em que exibe a forma física. Procurra a galeria e veja as fotografias. Apesar de a estreia do programa ter acontecido este domingo, toda a experiência já foi gravada e os concorrentes já se encontram de regresso à sua vida normal. Através do Instagram, Andréa Duarte partilhou com os seguidores a importância de ter participado em Começar do Zero. Um grande desafio que pôs à prova aquela Andréa que eu desconhecia em mim. Foi uma aprendizagem para todos nós. O desapego das nossas coisas sem dúvida que não é fácil mas já pararam para pensar sobre o que realmente é importante nas nossas vidas, começa por questionar Andréa Duarte. Para quem faz comentários maldosos a respeito do programa, fica a saber que a nudeza é a coisa que menos importa e também vai ser o que menos vai mostrar. Simplesmente faz parte do início deste grande desafio. Espero que a mensagem, que se vai transmitir ao longo do programa, sirva para muitos. Na vida nada é garantido, hoje temos muitos, amanhã podemos acordar sem nada, termina. Até a效era. . . . . . .